Bom dia pessoal, seguinte, tô começando a renovação de brindes agora, mano, vou começar a comprar outro vídeo hoje aí, mais ou menos aí, vamos passar de 10 mil reais de brindes aí durante esse mês agora que vai vir, beleza? Um mês corrido aí. E mano, é o seguinte, hoje tem maratona, vai sair entre 15 vídeos de hoje e amanhã, e mano, cada vídeo vai ter um sorteio diferente aí, beleza? Tem vídeo que vai ser 5 dolinha via gift cards, tem vídeo que é 3, tem vídeo que é 10. Gente, esse vídeo de hoje aqui vai começar com o quê? Com essa M4 aqui, Evil Diamond pouco usada, beleza? É a M4 bem massa e bem carinha aí. Todas essas skins aqui estão liberadas, vão ser sorteadas em vídeo, tem skin de 10 reais, tem skin de 50 reais, beleza? Então esse vídeo começa daqui, hoje todos os vídeos que sair vai ter uma skin dessa daqui diferente, beleza? E como faz pra você ganhar? Em algum lugar do vídeo aí eu deixei um código escrito aí, o primeiro que tirar uma print que achou no vídeo esse código e mandar no meu privado do Discord ou do WhatsApp junto com o Trade URL, Eu vou estar enviando a skin hoje mesmo, beleza? E vou postar a print lá no Discord da comprovação de entregas. Então boa sorte pra quem achar, boa sorte nos vídeos aí. São aí no mínimo 8 vídeos hoje com essas 8 skins, e os vídeos que não tiver skin vai ser código de 5, 3 e 10 dólares, por ser esse boné escondido aí. Então quem achar, achou, lembrando que os códigos de 5 e 10 dólares vai ser bem escondido, beleza? Então pra não ser fácil de achar, porque é um valor alto, beleza? E se caso ninguém ache, eu coloco no próximo, mas sempre o pessoal acha, né? O pessoal é bem rápido, então bora lá pro vídeo. E vamos ver quem vai ser o ganhador dessa linda M4 aqui, ó. Tem essa M4, tem essa USP, tem essa K, tem essa planta arquitetônica, tem essa fama, isso vai ser tudo entregue hoje aí, beleza? Esse sorteio aqui pra vocês. Então, mano, o primeiro que achar, manda o Discord e o WhatsApp lá, é nóis, valeu! Fala aí, brother! Já conhece o Insane.gg? Então eu vou te apresentar. Você é aquele cara que gosta de ganhar muitas skins, gosta de arriscar, entrar com um dolinho ali e sair com 1.000 dólares, cara? Então o Insane.gg é o site perfeito pra você. O site que possui crash, upgrade e futuramente novos modos aí, cara, pra você já começar naquele profitão maroto e tirar muitas skins. No Insane, você utilizando o código PANDÃO ou PANDÃO30, você tem 100% de bônus no primeiro depósito aí no PANDÃO e no PANDÃO30, 30% de bônus nos demais depósitos. Isso mesmo, cara, 100% de bônus e depois 30%, e não é só isso. Utilizando o meu código aí PANDÃO ou PANDÃO30, você vai clicar aí no primeiro link da descrição aí, vai ter o formulário do Insane.gg. Nele você preenche certinho aí pra você tá ganhando um brinde via Pix aí na sua conta, brinde garantido, guys. Lembrando, não tem limite, beleza? Cada vez que você depostar, você faz o vídeo ali, preenche certinho, comprovando que você depostou, pra você tá recebendo o brinde aí. Se você depostar 10 vezes de 10 dólares no mês, você vai receber 10 brindes aí via Pix. E é isso aí, pessoal, bora lá, pra quem não gosta de abrir caixas aí ou prefere apostar aqui de Crash ou Upgrade, mano. Recomendo muito o Insane, site top, muita gente utilizando e muita gente profitando horrores. Dá pra você entrar com um dolinho ali e sair com 100, 200, 1000 dolinho aí, igual esse escrito aqui, ó. Então tá esperando o que? Venha já para o Insane.gg, utilize o código PANDÃO aí e já começa profitando com 100% de bônus, mais um brindezão top aí via Pix na sua conta. Fala aí, pessoal, beleza? Amém, amém, vídeo, guys, estamos hoje mais um dia no CS1.net aqui. Manos, e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, eu tô com o Lampião daí, quer dar um pulo aí, Lampião? É nóis, rapaziada, tamo junto. E, pessoal, o seguinte, mano, hoje eu vou apostar com o Lampião aqui. Lampião, valendo, vamos ver aqui, valendo duas Draco, Lampião, duas Draco. Lá no Mira, lá no Mira, que é o joguinho que a gente tá jogando, Lampião. Se você ganhar de mim, você vai ganhar. Lembrando a vocês, guys, que o mês de vídeo, código Amigo, ativa aí, cara. Só utilizar aí, ó, 40% de bônus, mais os brindezão top. Lampião, 300 dólares. Eu tenho 150, você tem 150. Quem tiver mais profit, ganha. Vambora. Ou menos prejuízo. Mano, você dá cá o primeiro, você tem 150 dólares. 150, vamos lá, então. Calma aí, calma aí, deixa eu ver aqui, desce aí, devagarzinho. Vamos ver uma aqui boa, ele vai bater, que é onde a sorte vai tá. Deixa eu ver. Não, 150, né? É, você pode abrir várias caixas, no caso. Ó, vamos nesse daí, que tem um Lula Molusco. Essa daqui, quantas dela? Pode abrir até quatro. É, três, três, três. Bora lá, vai, 81 dólares, bora lá. Nossa senhora. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Sobrou 69 para ele gastar ainda. Meu Deus do céu. Vai, vai. Nossa, se ficasse... 66, não foi tão ruim também. Não, não, não. Você tem 70 dólares ainda, você tem 69 dólares. Não, não, tem que recuperar, calma aí. E agora? Meu Deus. Eu não sou muito bom nesse jogo, nessa roleta. Deixa eu ver. Aqui. Não, aquilo lá não. Ó. Não, do joint também não. Deixa eu ver. Isso daí, ó. Zorla Coca. Zorla Coca. Quantas? Você pode abrir até... Quatro. Vamos de duas. De duas. Bora lá. 33 dólares e você tem ainda 35 dólares. Nossa, poderia ter parado ali na amarela. É. 12, 12, 24. Perdeu. Ah. Tem 35 dólares. Não, não, vamos dar a volta por cima. Dá a volta por cima. Calma aí. Calma aí. Vai dar tudo certo. Deixa eu ver. Tem... Tem aqui, aquela ali de 12, ó. BR... É... BR da Gamer. BR da Gamer. BR da Gamer. É BR da Gamer. Dá pra você... Você pode abrir... Três dela eu deixo. Quer? Bora, bora, bora. Aí, te dei um dólar a mais aí do meu. Beleza. Bora lá. Vem pelo menos uma amarelinha aí, pô. Pra conversar. Não veio nada. Boa. Nossa, mano. 22 dólares. Guys. 112 dólares Lampião fez com 150. Tá ruim? Não tá. Sabe por quê, Lampião? Se você depositar aqui pro código amigo 100 dólares, Você teria 140 com um bônus, Lampião. Então você ainda estaria no Profit de 12 dólares. Só isso? Não. Você ainda ganha uma skin de presente minha de 100 reais, cara. Então você já estaria ali brincando 32 dólares no Profit. Não tá ruim. Mas meu objetivo é tirar mais que você. Anota aí. Você fez 112, certo? 112. 112. 112. 112, 80. Vai. Agora eu vou abrir. O meu Enoch chegar aqui em 112 e acaba. Bora lá. Beleza. Vamos ver. Vamos ver. Tá, guys. Bora lá então. Eu vou abrir 3 aqui do Saulo. 3 caixinhas do Saulo aqui. Vai dar um Profitão pra gente. Bora, bora, bora. Bora. Opa. De começo já. 103 dólares. Caramba, velho. Não tem como não. Ainda tem 74 dólares. Bora lá. Mano, vou abrir. Viciado nesse jogo. Vou abrir 4 caixinhas minha. Bora lá. 4 caixinhas minha. Viciado nesse jogo aí, pô. Não, é sorte. É só sorte mesmo. Vamos ver. Para, 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 para. Nossa. Quase. Minha caixinha quase deu bom. Deu um prejuízo. Minha caixinha, mas beleza. 187, guys. E agora a gente pode abrir 4 essa daqui? Pode? Pode. Não, não pode não. Pode abrir 3. E sobrou ali pra gente 15 dólares. Bora lá. A gente vai abrir uma Elon Musk depois e... Se ficasse, mano, era 400 dólares as duas. 11, 19, 7, 37. Deu ruim. E agora a última de 15 dólares. Cadê? 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 Bora lá. Fever Dream. Beleza, mano. O Lampião fez 112 e eu fiz 152. Lampião. Você ganhou. Eu ganhei. Quer uma segunda chance, cara? Vai. Eu vou te dar uma chance. Você ganha. Você vai poder escolher qualquer caixa do site que dê pra abrir com esse dinheiro aqui. E abrir 4 vezes ela. E eu vou fazer a mesma coisa com o The Mais Profit. 4 vezes? É. Beleza, beleza. Vamos lá. Escolha aí. A gente vai abrir a mesma caixa. Você vai abrir 4 vezes primeiro e eu 4 vezes depois. Beleza. Aí é como se tivesse zerado essa nossa guerra. Sim. Mas você ganhou. Todo mundo sabe. Aqui. Mas beleza. Vamos lá. Mas você vai abrir a mesma caixa, né? Exatamente. Então, beleza. Vamos lá. Agora nós vamos pé na fé. Ó. Calma. Essa daqui, ó. Saulo. Essa Saulo aí, ó. Essa Saulo, 4 vezes? É. Vamos ver. Vamos ver. Agora eu boto ela. Bora lá, pessoal. 4 vezes ele primeiro e 4 vezes eu depois. Vamos ver como vai dar mais profit. E... Nossa, deu ruim. Caramba, não é possível. 17 dólares. Ai, 17,50. Nossa. Anota aí. Vou abrir 4 vezes agora. 17,50. Agora é você. Vamos ver. Vamos ver. Não deu bom também, não. 27,90. Ah, mas você ganhou todo jeito. Tem que eu não. Vai, eu vou te dar a terceira chance. 2 a 1. Escolhe de novo. Outra caixa, 4 vezes. 2 a 0, né? É, 2 a 0. Escolhe aí. Outra caixa, 4 vezes. Ó, eu gostava daquela Confidance, né? Que é nela? É, a Confidance, o homem dança com o caixão nas costas lá. Deixa eu achar ela aqui que hoje não é. Olha aí, é na sua direita. O site mudou o lugar da caixa. Bora, 18,60. O que a gente gastou? Vamos ver quanto o filanfio vai fazer. Vamos ver. Vamos ver. Deu bom. Deu bom. Ó, deu. 13,50. Deu bom. É, deu prejuízo. Vamos ver, vamos ver. Vou abrir agora. Não é possível, vai ser 3 vezes eu vou ganhar. 3,50. Acho que você tinha que ter falado primeiro. Não, você ganhou essa. É um milagre. 2 a 1. 2 a 1. 2 a 1. Bora lá. Agora... É melhor, quem fizer 3, né? É, agora tudo ou nada. Agora eu escolho a caixa. E eu a primeiro. Primeiro, você primeiro. Você primeiro. Bora lá, 4 cheve. E o frontman. É, mais ou menos. Deu quanto? 8, 6, 6, 26. É, podia ser bem melhor. 26,43. Vou abrir a sua, hein? Beleza, pode ir. 26,43 a minha. Vamos ver. Ganhou. Só nessas duas aqui. Tão nessas duas? Deu 48. Beleza. 2 a 2. Você escolhe a caixa. Quem ganhar, ganhou agora. Se eu ganhar, você não ganha nada. Se você ganhar, você ganha duas Draco. Bora lá. Meu Deus do céu. Agora é a hora, meu Deus. Eu sei. Uma bênção. Você escolhe a caixa. Vamos ver. Essa é a Gcamix. Gcamix. Não, não, não. Gcamix? É isso. Ela? É. Tem certeza? Não, não. Então escolhe. Não, não. Não tem. Aquela, bombom. Porque vai ser bom o negócio. Tá, eu vou abrir quatro vezes seu bombom aqui. Calma aí. Você é o primeiro, hein? Vou ser o bombom. Você quer ir primeiro ou quer ir depois? Não, você. Você. Eu quero ir depois. Agora lá, então. Quatro vezes. Se vir alguma coisa boa, ele vai chorar. Porque não tem dinheiro. Hum, perdeu o Lampião. Perdi. Mentira. 6,90. Ai. Vamos ver. Ei, dá pra dançar. Será que eu ganho? Eu não sei. Vamos ver. Hum. E 8,20. 8,20. Então, pessoal. Depois de dar um milhão de chances, eu perdi. Acontece. Se fosse pelo justo, ele já tinha ganhado. E a gente perdeu dinheiro pra caramba nessa brincadeira. Mas é isso, então, pessoal. O Lampião ganhou duas Draco aí lá no Mira. Pra quem joga, tá ligado. Esse foi um vídeo diferente aí, mano. Comente o que vocês acharam. Lampião, o que você tem a dizer sobre a sua vitória aí? Ah, eu me sinto muito feliz. Foi uma vitória difícil. E graças a Deus aí, com muita luta, muito esforço, consegui chegar na vitória, né? Tá bom que eu estudei muitos anos aí pra poder estar chegando hoje aí, pra poder estar levantando o troféu. E eu sou grato a ter conseguido ganhar aí. Foi uma disputa muito difícil, né? Uma disputa muito difícil. Você é profissional e tudo. Mas eu também treinei. Mas você jogou bem. Você jogou muito bem. Muito obrigado. É nóis. Então o pessoal acabou um ripando aqui, velho. Foi muito ruim em questão de rip. Mas tá bom, mano. Ó, acontece. Hoje foi um vídeo diferenciado. Acontece. Não podia dar bom. Se eu tivesse ficado com o Profit ali, eu tava no Profit. Mas é isso, velho. Quem gostou, deixa aquele like, se inscreva aí. Dá um tchau aí. Valeu. Falou. Fui. Fui. E aí, gosta de abrir caixas? Depositado sem limite de uso ou de valor. Isso mesmo. Se você depostar ali 100 dólares, você ganha 140. Se você depostar 1000 dólares, você ganha 1400. E não é só isso. Ainda você tem aí garantido um brinde via skin ou via pix. Você escolhe. Nesse brinde vai de 5 reais até 2.500 reais e não tem limite. Cada vez que você depostar, você pode fazer um formulário pra estar recebendo. Quer saber como? Fica de olho nos brindes aí do mês de julho e no formulário. E lembrando, se você for depostar no cesso.go.net, o melhor site de open case do mundo, utiliza o código amigo aí que você já começa por ofitando em dobro.